Decidi fazer esse corte aqui em casa Não sei se vai dar certo, mas eu vou tentar E aí se der certo, vocês vão ver O meu cabelo é ondulado Eu já estava querendo cortar o meu cabelo Só que eu ia cortar apenas as pontas como de costume Eu já faço isso há muito tempo em casa Como é final de ano e às vezes tem essa mania de mudar o cabelo, mudar o visual Estou precisando também pintar o meu cabelo, inclusive Eu decidi fazer um corte diferente Comecei a desfazer nessas trancinhas da vandinha e da chupi Parei pra perguntar o que eu estava fazendo da minha vida Aí eu vim no tesouro e vi que eu estava fazendo merda Bora combinar que ninguém merece desembaraçar cabelo ondulado no seco, né? Aí eu comecei a dançar, porque o pessoal lá fora estava festejando E eu esqueci o que eu ia fazer Aí eu lembrei que era o pente A mana lá do outro vídeo falou pra partir o cabelo no meio Fui partir na maior luta Bom, se você tiver toque já sabe, né? Vai durar o dia inteiro isso aí E aí você vai partir o cabelo assim E já vou adiantando que essa é a parte mais difícil do corte Como vocês viram, eu tenho toque Fiquei me contorcendo pra ver se estava certo E até imitei a Samara, não sei porquê, cara E aí você desembaraça o cabelo de novo pra dar certo Lá vai eu de novo no toque, meu Deus do céu Aí a mana mandou amarrar que nem um rabo de cavalo Eu obviamente achei graça disso Achei muito engraçado E imitei um cavalo, ai meu Deus Nessa altura do campeonato Meu cachorro tava me olhando com a cara de julgamento Planejando a próxima fuga Daí você amarra o cabelo assim Dois rabos de cavalo na frente e atrás Não sei porque a gente teve que dividir o cabelo no meio Lá no início Mas deve ser pra facilitar, eu acho E lá vai eu criar coragem pra cortar Valeu meu pai amado Tomara que dê certo, hein? Bom, é isso aí Aí você corta na fé Vai na fé, minha filha Vai, corta aí, minha filha Vai Ó Jesus E foi aí que eu me toquei Que não dá pra desistir mais Pois é Então eu surtei um pouco Não tenho orgulho disso E fui ajustar meu cabelo de novo Já sabe, né gente? O toque O toque foi ando alto Desembaracei o cabelo de trás novamente Pra não dar merda, né? Essa sou eu rindo Porque eu estava comparando Com o pedaço que eu tinha tirado Pra ver se eu corto certo Porque O que você tem que fazer? Você tem que cortar A mesma quantidade de cabelo Que você cortou na outra parte Entendeu? Tem que cortar do mesmo tamanho Lá vai eu ajustar de novo E obviamente eu fui comparar Pra ver se eu tinha tirado O tamanho igual E vi que não tinha Então lá vai eu voltar pra frente E cortar mais um pouco Olha pra isso Olha que paranauê Não me julguem Tá, podem me julgar Não tem problema não Como eu falei no início do vídeo Meu cabelo tá suado E ele é ondulado Então Quando você desembaraça no seco Fica uma coisa linda de Jesus Sabe? Aí eu olhei atrás E vi que as pontas estavam feias Aí eu troquei de namorado Que idiota Meu Deus Enfim Aí eu cortei as pontinhas Por conta própria Não fazia parte Das instruções Do corte E é isso Aí eu vi como é que estava E ficou assim Seco parece que eu fiz merda E assim Cabelo ondulado Pra quem tem Sabe que não dá pra pentear assim Eu fiz faxina Por isso meu cabelo Tô todo De suor Cabelo ondulado Penteado Seco É uma coisa assim Que não tem como explicar Mas Ele seco Tá assim E sujo Seco e sujo Não se esqueçam de Umectar É assim que se fala Umectar As pontas do seu cabelo Quando você cortar Tá? Engraçado que pra escolher uma roupa Eu demoro um século Mas pra cortar esse cabelo Eu vi o vídeo Cinco minutos depois Eu já tava fazendo A sensação que eu tive Foi de que O meu cabelo Reduziu Drasticamente O volume dele O volume Não o tamanho Não senti tanta diferença No tamanho O que minha mãe falou, né? Se seu amigo Parar que vai pular da ponte Você vai pular também? Tô aqui pulando da ponte também, né? Junto com a menina Que cortou o cabelo Vamos ver se dá certo E esse foi o resultado final O Butterfly Air Cut Nada mais é do que um corte Repicado tradicional Só que com o nome bonitinho Até porque a gente pode cortar em casa, né? Com esse método E economizar 200 reais Bom, eu amei Ficou com as camadinhas Todo repicadinho Eu amei mesmo Como vocês puderam ver Eu tenho a raiz lisa E da metade pra baixo É o do lado Eu só finalizo amassando mesmo Não faço mais nada Não teve nenhuma fonte de calor Só quis ver No dia a dia Não é no dia da preguiça Que você não precisa fazer nada Não precisa modelar o cabelo Porque assim A maioria das fotos Desse Butterfly Fly Air Cut Eu sempre faço uma vozinha de sec Quando eu falo inglês A maioria das fotos Desse tipo de corte É sempre uma pessoa Com o cabelo modelado Eu só queria mostrar uma forma Como é que é Esse corte Na real Sem modelar Apenas você lavando o cabelo E pra quem é ondulada Só amassando mesmo Sabe? Mas sem fazer a modelação Com fonte de calor Se assemelha um pouco mais A essa foto aqui Já que meu cabelo não é liso Senão ficaria assim Modelado Meu cabelo antes Estava sem graça Porque estava sem corte nenhum Apenas reto E aí com esse corte de cabelo Ficou mais bonitinho Dá pra ver assim Que ele está com as partes menores Do repicado E é isso Esse é o resultado Para as onduladas